Música Para que os códigos funcionem corretamente, eu vou estar deixando na descrição os comandos que vocês devem aplicar. Vocês devem aplicar de forma bem rápida. Assim que é habilitado, o código exibirá uma mensagem acima do mapa. Neste modo, os troféus e conquistas estarão desabilitados e só funcionarão novamente assim que você carregar novamente o jogo. Música 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 Música